E eu começo tranquilidade né mano, sabe que na base eu tô insano Cê sabe né meu mano, sua morte vai ser breve É o JVL, sua morte transmitida na JBL Então tem que entender, frequência BPM Por isso na minha frente com certeza você treme Cê sabe né meu mano, então me atura Vou matar o grande e depois a miniatura Agora eu começo na sessão, dando aula de improvisação Fala que eu tô tremendo, te mostro meu seguido Eu que tô tremendo e é você que tá com medo Seu bosta, por isso hoje cê fica sem resposta E hoje aqui eu vou moçando as minhas propostas Me chama de Moisés, aqui já deu pior E hoje eu mato esses dois e uma cajadada só Uma cajadada só, demorou, vou te contar Cê sabe que o jornal veio pra espantar Sabe por que o freestyle é instantâneo? Você é Moisés, o maior que é meu cajado Tô conto pra abrir teu crânio É isso que acontece, então fica quieto Cê sabe que o jornal é mais avançado que o Zeto Olha só, você é comum Ele é transmitido na TV, você é em lugar nenhum Tranquilidade na sessão, é transmitido na TV Passa ideia pro coração, passa visão Pois isso aqui é conhecimento Por isso sua rima bosta vai com o vento Fala de coração, seu flow é uma merda Hoje eu te mato sem vão Meu coração aqui é de pedra Presta atenção, olha aqui na cena Me chama de Peter Parker, hoje eu mato o homem aí Cala a boca mano, eu tô nessa espera Cê sabe que a rima que eu mando é pra galera Seu coração pode até ser de pedra Coitadinho, se eu te jogar na Cracolândia tu já era Criativa, criativa hein Aí, pela ordem, vocês ouviram Vocês decidem, quem tiver menos barulho tá fora Barulho para Santana Barulho para JVR Barulho para Jornal Por enquanto o Jornal Vamos fazer mais um entre o Santana e o JVR, certo? Barulho para Santana Barulho para JVR JVR está na batalha também É isso, vamos que vamos para o evento